Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas variadas e engraçadas da internet Mas antes de começar o vídeo, calma aí, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal Você já é inscrito? Aqui nós temos vídeos toda terça-feira e toda sexta-feira Com as melhores piadas, os melhores temas da internet Se você já é inscrito, o meu muito obrigado, não se esqueça de clicar no botão do gostei, tá? Feito tudo isso, agora sim, vamos embora pro vídeo! Um caipira recém-chegado a São Paulo encontra-se entre as duas da tarde na Avenida Paulista Para atravessar um sinal Ao ver aquele mundaréu de carro e de gente, o caipira fica desesperado E não atravessa de jeito nenhum Um guarda anotando o aperto do cara pergunta Tá querendo atravessar, amigo? Tô sim, senhor Olha, são dez pratas Não, quero não, é caro demais Diz o caipira E continua por ali, naquele vai, não vai Lá pras cinco horas da tarde aparece uma daquelas meninas De pouca roupa e muito charme Que trabalham por ali pela Avenida Paulista O caipira ao ver aquele mulherão rebolando pra lá e pra cá Fica deslumbrado E não tira os olhos da moça Notando o interesse dele, ela pergunta E aí, queridão, vai Quanto é? Olha, são cento e cinquenta Nisso o caipira responde Não, vou não, moço Eu prefiro ir com o guarda Ele só cobra dez reais De repente toca o telefone na sapataria do português E ele fala Alô? Casa do calçado do Joaquim? Como é? Casa dos calçados? Espantou-se o rapaz do outro lado da linha Porra, pois Isso mesmo Olha, o senhor vai me desculpar Eu me enganei de número E o português respondeu Porra, pois Não tem problema Pode trazer aqui que eu troco Um garoto chegou em casa e disse pro pai Pai, a professora mandou fazer uma frase sobre economia E eu não sei nada sobre isso Então o pai começou a lhe explicar Não se preocupe, meu filho Eu vou te explicar de uma maneira bem simples Olha, eu que trago o dinheiro pra dentro de casa Eu sou o capitalismo Sua mãe que administra tudo é o governo Nossa empregada que faz o trabalho pesado Ela é a classe trabalhadora Seu irmãozinho, o bebê, é o futuro da nação E você é o povo Então o garoto inteligentemente foi dormir pensando em tudo aquilo Quando era mais ou menos umas três da madrugada O irmãozinho começou a chorar O garoto então acordou e viu que o irmão estava todo sujo de cocô O menino foi ao quarto dos pais e lá estava a mãe dormindo Apesar de chamá-la com insistência A mãe não acordava Pois dormia profundamente Então ele foi procurar o pai pela casa E viu que ele estava no quarto da empregada Afogando o ganso No outro dia ele tirou nota máxima em seu trabalho Com a seguinte frase O futuro da nação está na merda Porque enquanto o capitalismo lasca a classe operária O governo dorme Ignorando os apelos insistentes do povo Na cama o marido vira-se para a jovem esposa e pergunta Querida, diga que eu sou o primeiro homem da sua vida, diga Ela olha pra ele e responde É, pode até ser Sua cara não me é estranha O marido estava em seu leito de morte e chamou a esposa Com a voz rouca e já bem fraca diz a mulher Meu bem, chegue mais perto Eu quero lhe fazer uma confissão Não amor, não Sossegue e fique quietinho aí Porque você não pode fazer esforço Mas meu amor Eu preciso morrer em paz Eu quero confessar uma coisa que está me atormentando Está bem amor, pode falar É o seguinte Eu fiz amor com sua irmã Com sua mãe E com sua melhor amiga Eu sei, eu sei Foi por isso que eu te envenenei Seu filho da... Um bêbado está andando na rua Quando passa em frente a um templo evangélico De repente ele escuta pessoas gritando Chorando e berrando Ele resolve perguntar pro cara que estava na porta Ô meu senhor Você poderia me informar o que está acontecendo aí dentro? E o irmãozinho da porta respondeu Eita glória a Deus É Jesus que está operando, irmão Nisso o bêbado perguntou Vixe E ele não usa nem anestesia não, hein? O Papa veio ao Brasil E um motorista numa Mercedes Foi apanhá-lo lá em São Paulo O motorista andava devagar E o Papa pediu pra que ele corresse mais Porém ele disse que não podia Porque havia guardas na estrada O Papa mandou o cara passar pro banco de trás Pegou a direção e pisou no acelerador Quando o velocímetro marcava 180 Aconteceu Um policial parou o mercedão E pediu os documentos do contraventor Examinou pra cá, examinou pra lá E sem dizer uma palavra Ele ligou para o superior Chefe, o homem aqui é dos graúdos, viu? É um governador? Pode multar Ele é mais que governador, homem É o presidente? Pode multar Homem, ele é muito mais que presidente Eu estou achando que ele é São Benedito São Benedito? Como assim? Homem, pra o senhor ter uma ideia O motorista dele é o Papa O cara não conseguia sair com nenhuma garota E perguntou para um amigo conquistador Como fazer pra ser um conquistador também E o amigo respondeu Homem é simples demais Diga pra garota que você é um advogado Decidido a testar a dica O sujeito abordou uma bela garota E convidou ela pra sair Após ela dizer que não Ele disse que talvez fosse melhor assim Pois no dia seguinte Logo cedo ele teria que estar no tribunal Pra defender uma causa de um cliente E ela disse Hum, então você é advogado, é? Ele confirmou E ela imediatamente topou sair com ele E foram para o seu apartamento Quando já estavam na cama O cara começou a rir Ela irritada perguntou qual era a graça E ele respondeu É que eu sou advogado há menos de meia hora Já estou lascando alguém O compadre há muito tempo Estava de olho na comadre E aproveitando a ausência do seu amigo Resolveu ir fazer uma visitinha Pra ver se ela não estava precisando de alguma coisa Chegando lá Os dois meio sem jeito Não acostumados a ficar sós Quase não falaram E fica um grande silêncio Depois de uns 5 minutos O compadre se enche de coragem E resolve quebrar o gelo Comadre, o que é que tu acha, hein? A gente faz amor Ou a gente toma um café E ela respondeu Bom, compadre Hoje o senhor me pegou sem pó Três horas da tarde Toca o telefone da Casa Branca Puxa, Hitler Eu gostaria de falar com o George Bush Quem gostaria? Aqui é o Osama Osama Bin Laden Gritou, ela é eufórica Sim, minha filha Mas chame logo ele Que eu não tenho o dia todo, não É, só um minuto, senhor Diz a garota correndo pela sala oval E gritando o nome do presidente Que voa para o telefone Hello, hello Calma, Bush Aqui é o seu amigo Laden Seu, seu O que é que você quer? Fala logo Eu liguei pra lhe dar duas notícias Uma boa e a outra ruim Fala logo qual é a boa, seu miserável É, a boa é que eu vou me entregar Estou indo para os Estados Unidos amanhã Sério, é? Que coisa boa E a ruim, seu miserável É, a ruim é que eu estou indo de avião Terminada a grande luta do século No qual Popó sagrou-se campeão mundial O novato repórter da rádio Jovem Pão A borda o pugilista É, e aí senhor Popó Como é que o senhor está se sentindo? Diz algumas palavras aí para o público brasileiro O microfone é todo seu Popó, muito sem graça Começou É, muito obrigado Muito obrigado De coração É, eu já ganhei muitos prêmios Troféus Medalhas Dinheiro Mas microfone Esse é o meu primeiro Muito obrigado O professor explica a classe Por que é corintiano roxo Pede às crianças que levantem as mãos Todos que também tossem para o timão Todos constrangidos pelo professor Levantam as mãos Menos Joãozinho no fundo da sala E o professor surpreso pergunta para ele É, Joãozinho, por que você não levantou a mão? É porque eu não sou corintiano Você não é corintiano, não? E para que time você torce? Eu sou framenguista Com muito orgulho O professor não acreditando no que ouvia pergunta E que mal lhe aconteceu para você torcer para o Flamengo? Meu pai é framenguista Minha mãe é framenguista Meu irmão é framenguista E eu também sou framenguista Mas isso não é o suficiente para você torcer pelo Flamengo Não tem que ser assim, não Quer dizer que se seu pai fosse um idiota Sua mãe uma besta E seu irmão um imbecil O que você seria, então? Ah, professor, aí é fácil Com certeza eu seria corintiano O mineirinho ia andando pela praia E de repente encontra uma lâmpada Começou a esfregá-la como tinha visto nos filmes de Aladim E eis que surgiu um gênio Você tem direito a três pedidos, meu amo O mineirinho pensou, pensou E por fim se decidiu Uai, eu vou querer um queijo enorme Abracadabra Disse o gênio E apareceu um queijo enorme Qual é o seu segundo pedido, meu amo? O mineirinho pensou, pensou e disse Uai, agora eu vou querer uma mulher Abracadabra Nisso apareceu uma morenona lindíssima Qual é o seu último pedido, meu amo? Eu quero mais um queijo bem grandão Abracadabra Disse o gênio e surgiu outro queijo maior ainda Bem, meu amo Antes de eu ir Me satisfaça uma curiosidade Por que você pediu dois queijos? O mineirinho pensou, pensou Olhou pro gênio e respondeu Uai, é que eu fiquei com vergonha De repetir o mesmo pedido três vezes, né? Um pastor todo dia saia de casa E só voltava tarde da noite Um dia sua mãe lhe falou Meu filho, tome cuidado É muito perigoso você vir sozinho Tão tarde da noite E ele respondeu Não mãe, fique tranquila Tem problema não Até que um certo dia Quando ele vinha voltando da igreja pra casa Deparou-se com a onça Logo ele começou a correr E a onça atrás dele Ele corria, corria E a onça atrás dele Quando ele viu que não tinha mais como correr Se ajoelhou no chão E começou a orar A onça aproximou-se dele Se ajoelhou também E começou a orar também Ele parou, olhou pra onça E perguntou Vixe, você é crente, é? E ela respondeu Não, eu só estou agradecendo Por mais uma refeição O menino chega da escola chorando E fala pra mãe Mamãe, o menino me enxamado de cabeçudo Você não é cabeçudo não, meu filho Não se preocupe No dia seguinte O menino chega em casa chorando novamente e diz Mãe, me enxingado de cabeçudo de novo Meu filho, eu já te falei Sua cabeça é normal Um tempo depois A mãe fala pra o filho Filho, eu quero que você vá lá na feira E compre uma melancia Um melão Tomate Laranja E banana Tá bom, mãe Eu vou Mas como é que eu trago tudo isso? E a mãe respondeu Ah, meu filho Leva o seu bonezinho Depois de nove longos meses de uma gravidez complicada Maria começa a sentir as primeiras contrações Aflitíssimo, Joaquim passa a mão no telefone e liga pro médico Ora, pois Doutore, doutore A bolsa da Maria estourou O que é que eu faço agora? E o médico respondeu Calma, meu amigo É o primeiro filho dela? Ora, pois É claro que não, doutor Sou eu, Joaquim O marido da Maria O Manuel foi na segunda-feira a uma loja de sapatos Escolheu, escolheu e acabou decidindo por um par de sapatos de cromo alemão O vendedor entregou o sapato, mas foi logo advertindo Olha, meu senhor, esse sapato costuma apertar os pés nos primeiros cinco dias, viu? E Joaquim respondeu Ora, pois não tem problemas Eu só vou usá-los no próximo domingo Você sabe qual é a diferença entre um gaúcho e uma roseira? Mole os pés dos dois Quem der o botão primeiro é o gaúcho Eita menino, voltei Porque tem gente que esqueceu de clicar no botão do gostei, né? Um vídeo como esse, divertido, animado, cheio de piada boa Você não pode esquecer, né? Clica no botão do gostei que está aqui do lado Que você vai estar ajudando o meu canal a crescer cada vez mais Se você quer me incentivar Deixe um comentário aqui Dizendo o que você achou do vídeo De qual cidade você está assistindo Que eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês, né? Para terminar, eu quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, né? É muito importante quando você compartilha os nossos vídeos Porque mais pessoas conhecem o nosso trabalho E a gente vai crescendo cada vez mais, né? Então compartilhe nos grupos do WhatsApp Nos grupos do Facebook Nas páginas Onde der, compartilhe os nossos vídeos Para que mais pessoas venham nos conhecer, tá bom? No mais, que Deus abençoe a vida de vocês Um grande beijo Um forte abraço Tenho um carinho enorme por cada um de vocês Eu não escondo ninguém Vocês sabem disso, né? Vou deixar vídeos aqui recomendados Vocês cliquem em um deles E vão assistir E se divirtam E até mais Eu fico por aqui Por aqui Por aqui Vá Tchau Tchau Tchau